Rego, rego, rego Rego, rego, rego Rego, rego, rego Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais vídeos pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais uma corridinha chamada Crazy Tornado Certo, uma corrida muito louca feita pelo Tia aí, certo mano? Então estamos aqui com a Gucci Crew na jogatina e também aqui na Cal estamos com o Brandon Fala aí Brandon E aí? Prisinho E aí? Ohana E aí? Também temos aqui o Lucas Louquinhas, voz da Ohana E aí galera? João Lucas Snake Beleza, beleza O Faceto Opa E o Gabriel Kill 99 Foi assassinar o dia 23 de maio, coitado Esqueceram do Nito? Não, eu bustei, eu bustei Eu bustei, pega, só pega Só que eu quero que você pegue Mano Que que foi? Eu deixei um saco para trás Mano, que merda velho, tá dando a mesma coisa que deu aquele dia 176 minutos da corrida, acredita? Caralho, é mesmo? Pra mim também, eu peguei um checkpoint lá no começo O checkpoint do começo não respawnou não, velho Olha lá O meu respawnou, graças a Deus Eu também não O meu não respawnou não, velho Que bosta Eu também não Parece que pode Eu peguei isso, boa Ai, acertei Boa É que foda, hein, mano? O bagulho eu passei pelo checkpoint ali, tipo, de boa Nossa senhora, meu carro já começou na doideira ali já Vamos que eu estou em quinta aqui Mano, essa corrida é muito louca, feita pelo Thi Ai, 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 ai Não cai não, carro, por favor O nome do pai O nome do pai Inigualável Que a gente tem que cair aqui, ó Eita, porra Pau a pau, hein, Zinho Vai, vai, vai Não explode não, por favor Só não explode Ah, tudo que eu pedi Foi que não aconteceu Ah, mentira, velho Snake está em primeiro, Snake É, o Prezinho, mano Agora é o Prezinho? Corre, derrota um grifo muito lindo Tomei no cu porque não pegou o checkpoint Tomou na fida Ei, caralho, não explode não, carro Estou em décimo primeiro aqui, né Tá bosta, décimo O Snake é igual ao dado Até testar a corrida e não consegue Normal, velho Testar a corrida não quer dizer que você vai ganhar Vocês jogam todas as corridas mais de dez vezes Por isso que vocês conseguem fazer alguma coisa Eu nunca joguei Toda corrida que eu vou gravar Vocês, ah, que nós jogamos aquele dia Vocês jogam, tipo, infinitamente Ô, Prezi Rampei, já caí aqui na rampa Desculpa, tá? Ah, sei Manda um chupa pra eles, Nick Chupa, chupa, Prezinho Chupa que é de uva, velho Chupa essa caralha, Prezinho Meu carro papoucou ali, então Chupa essa linguiça Desculpa de novo, velho Eu vou me conformar, não Eu me conformo Chupa essa linguiça, Prezinho Aí, retina Eu não gosto de linguiça, Dato, puto Você não gosta? Por que toda vez você me pede? Dato, dá sua linguiça Dato, se eu pedir você me dá sua linguiça Toda vez você fala aí Quem gosta de picanha sou eu não, velho Picanha, filho, tem nada a ver Coitado Quero ver, filho Uma gordurosa daquele jeito Você gosta de uma gordurosa, Lato? Lógica É melhor comer picando Que chupa uma linguiça, né? Que nem você E um papagaio? Quem não gosta de chupar uma linguiça? Chupa um pirulito É melhor Capoteia ali que nem uma tartaruga, velho Vai tomando fora O Snake, chupador de Snake O Snake é o engolidor de cobra oficial Da Yagut Quill, mano Snake faz o trabalho sujo Coloca tudo na boca Ah, mano, mentira que eu não peguei essa bucephalas de véia, mano Nossa, quase eu caio aí lá Você caiu lá embaixo? Ah, não Fica aí lá embaixo Lembrando, galera, que o link dessa corrida muito marota vai estar aí na descrição, certo? Eu, como sempre, estou aqui em antepenúltimo Que não é novidade alguma porra dessa Eu sempre me lasco Ah, filho da puta! Ô, Dato Estou na terceira volta aqui Tu tem esquecido os links da corrida, velho É, eu esqueci os links Mas eu vou colocar Esse aqui vai ter Olha que coisa louca lá Todo mundo fazendo Parecendo um bando de formiguinha Ficou fazendo a paradinha ali Vai, vai, vai Pega, pega a rampa Ah, nunca peguei essa rampa de primeira Eu estou em oitavo Mas eu creio que na hora que eu respawno Ah, já estou em décimo primeiro, velho Como que é um bug desse? Aí, ó Caiu um ali Então esse aqui caiu Já vai ficar Eu vou chegar em décimo Tá em primeiro, Snake? Certo Então, eu estou em terceiro aqui Ah, eu também Você está onde? Já está no chão, Snake? Já Ah, então já era Pô, as ideias Eu estava em décimo Décimo Agora eu já pulei para décimo Primeiro Tipo, do nada, velho Que bobeio louco É, três voltas, filho Você vai colocar quase 50 Tem 180 minutos Que eu estou jogando na corrida Eu também, velho Eita, porra 180 minutos 32 segundos Vamos lá Que eu não vou tomar NC, não Vamos lá Acelerando forte Caralho, Luque Que eu vou tomar NC mesmo, velho Que eu vou tomar NC mesmo, velho Nossa, que isso aí, velho Tá com asma Sai desse demônio o corpo Vai tomar, não Vou tomar não Chupa, mundo Então é isso galera Curtiu Não esquece de deixar aquele like maroto Para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho Se você gostou mais ainda Dê uma favoritada aí Compartilha no Facebook Isso aí ajuda muito na avaliação e na divulgação do canal Porque vocês deixando Um like Um compartilhamento Comentando Isso vai mostrar se está sendo legal para vocês Curtirem essas corridas Ou se simplesmente Não está legal Então vamos lá galera Vamos apoiando aí Simplesmente porque vocês são mais do que foda Eu queria agradecer a todo mundo da Cal Dá um tchau simultâneo aí Todo mundo Dá um tchau, porra Ah, ninguém está me ouvindo então Falou galera Dejami Muito obrigado a todos Valeu, valeu, valeu Agora que vocês falam Caralho Mano de filada puta Então é isso Dejami Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E eu fui